Fala aí galera, bom dia, como vocês estão? Hoje segunda-feira, dia 8 de agosto, 9 de agosto, as exatas 8, 9 e meia da manhã, exato, 8 e meia né, 8 e meia na verdade, eita dá tempo? Vamos lá, corta, estou em Copacabana, e eu vou fazer um pouco de fotografia de rua aqui, porque eu vou ficar um pouco na orla, e depois eu vou entrar lá, porque tem áreas mais urbanas para fazer isso. Estou fazendo muita fotografia de rua aqui, velho, é que é muito massa de fazer isso, é muito massa mesmo. Esqueci que eu configurei aqui o temporizador, perdi uma foto, ó. Fazer fotografia de rua no Rio de Janeiro é um pouco diferente, mas eu acho que o medo é o mesmo, o mesmo medo que eu sinto em Brasília, é o mesmo medo que eu sinto aqui também. Eu acho que não muda quase nada. Vai tomar café? Vai tomar café também. Me perco ver se for andando café também. Ai, estou gravando aqui vídeo e áudio também. Olha só hoje. Fui até lá no forte e fui até lá na metade, e voltei. Massa. Vou fazer o contrário. Ah não, ele solta pra lá. Acho que provavelmente não vai ter muita coisa pra fotografar. Acho que eu vou entrar lá de novo. E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?